Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luis Selim, e a gente tá começando aqui Terraria, um jogo bem bacana, Joguei em 2D, e vou começar a fazer vídeos dele, jogando ele e tal, e eu gosto bastante de Terraria, Terraria é bacana, e dá pra jogar online, jogar com outras pessoas, e provavelmente daqui pra frente eu vou começar a jogar com outras pessoas, ou seguir a player descobrindo o meu mundo. Então vamos lá, vamos criar o meu carinha aqui, o cabelo dele vai ser... Ah, tem essa agora? Ok Então Vejamos Eita Quero ver esses outros ali Caralho, é mais jeito meu Cadê? Vinte e... Ah, é vinte e quatro, mais Os olhos eu vou deixar... Vou deixar assim Beleza Tá Uma roupinha Não, não, não Não, não, não Tá A roupinha Eu vou deixar assim mesmo Vamos ver, homem, mulher Homem Macho Tá Certo, vamos colocar um nome aqui vai ser... Vejamos Meu carinha Criar um mundo Vamos criar um mundo grande E vamos chamar de Budeca Não Não, não briga não Vejamos 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 o mundo Vejamos Mundo Já sei, vou colocar New World Vamos lá New World No mundo Tá certo Ele demora Pra criar Porque é muita coisa No comecinho assim do jogo que você joga É muita coisa mas Depois quando tiveram essas coisas Aumenta mais aí Tem muito risco E Tanto é raro é praticamente um jogo bem grandinho Assim como Minecraft É um jogo bacana e Eu gosto dele, prefiro mais ele do que Minecraft Não o homem Não é verdade Eu não souber Eu não souber Eu souber Eu não sei Eu não sei Eu não souber Eu não sei Eu não sei Ah, eu queria fazer vídeos, agora não demora, acho que a gente vai ter criado primeiro o mundo e depois eu cair, mas sei lá, foda-se. Pronto, criou. Porra! Vai, vai. Ixi. Agora foda-se. Não, 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 acho que dá pra brincar com o som aqui, mas tá pronto. Aí dá pra brincar. Não, não, não dá pra brincar com o som. Tá escurecido, tá escurecido, tá escurecido, tá escurecido, tá escurecido, tá escurecido. É, agora tá no modo Travis, só. Vamos. Vai, velho, carrega logo essa merda aí. Opa, lua. Ah, Blood Moon. Ixi, Blood Moon é foda. Jogar sozinho na Blood Moon no primeiro dia é foda. Não tem como sobreviver nessa merda no primeiro dia. Tem que ser muito foda, velho, pra sobreviver no primeiro dia da Blood Moon. Tem que fazer buracos e buracos só pra tentar sobreviver ele sozinho, velho. Não tem como. Hoje em dia você tem que fazer um buraco e se esconder nele. Esperar o dia passar. Mano, esperar amanhecer, mas velho, é impossível. É impossível amanhecer o primeiro passado da Blood Moon. Eu não sei. Ai, foi. Vamos lá. Aaaaah, eu me carregando mais coisa. Naaaaau. O que que eu joguei é tão injusto comigo, velho? Eu sou muito. Eu vou parar. Vai. 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 Caralho. Vai, nós. Puta que pariu, mano. Que merda. Essa porra vai demorar pra cara, hein. 99... Ah, que caralho, mano. Que merda mais da moda assim. Terraria não é tão grande, fala Minecraft. Terraria não é tão grande assim. Minecraft é maior. E tem... E tem muita coisa, velho. Não é difícil de Minecraft. Não sei se é. Fazer vídeo. Vai... Porque ficou muito chato. Muito modinho. Terraria. Terraria 2D. Aí, caralho, carregou. Tá certo. Esses pegam a carinha. A gente tem a faquinha. E a gente tem a picaretinha. Que a gente... Óbvio. A gente é picareta. Aí você faz aqui assim. Aí pega a pedrinha. Em vez da luta, né. Opa, pedra, 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 pedra. Mas... O essencial de tudo é a gente começar a pegar madeira mesmo. Eu acho que eu vou tirar todas essas madeiras dela. Mas a gente pegar essas pedras aqui que vai ser essencial. E aí eu podia ter que procurar... Depois a gente tem que pegar... É... gel. Pra fazer pomo. Agora, pra fazer tochinha. Aqui não é carvão não. Aqui é gel mesmo. E aí a gente tem uma chardinha que a gente usa pra pegar madeirinha aqui. Aí vem algumas vezes essa corna aqui. A corna e a gente planta ela pra crescer uma outra árvore depois. Acho que leva 2 ou 3 dias pra... Aparecer outra árvore. Mas é bom, né. Assim a gente não fica com falta de árvore. Que... Praticamente... Essas árvores é muito essencial pra eles. Se você não tem ideia elas são muito bem. Então tá outra árvorezinha aqui. Bumble pra pegar mais madeira. Acho que eu preciso de 250 de madeira. É o máximo que eu preciso de 250. Na verdade eu preciso de muito madeira. Tem esse carinha aí, o Jake. Ele é um NPC. Assim como em todo jogo. Ele fala algumas coisas. E sai daqui bem mais pra frente do jogo. Que ele é bem foda e... Você pode matar ele. Ou melhor, você pode matar ele. Mas ele tipo que... É um NPC pra invocar um boss. Sacou? E, mano, é muito foda aproveitar o boss. Que ele praticamente invoca. O voodoo dele. O intenzinho é um voodoo dele. É muito difícil matar o boss. Que o voodoo dele faz. E praticamente os caras que inventaram esse intenzinho de voodoo dele. Não gostam muito desse processo. Não gostam muito dele. É sério. Vai, 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 vai. Mais um pouquinho de madeira. Vai, 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 vai. Eu acho que isso tudo aqui tá bom. Eu acho. Tá. Vou colocar um aqui. Outro aqui. Um aqui. Um aqui no meio. Beleza. Acho que dá. Pra fazer um casarão. Então, vamos começar a tirar todas essas madeiras, né? Então, vamos começar a tirar todas essas madeiras, né? Tchau. 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 Então, voltei, eu tinha fechado o jogo pra abrir mais rápido e eu voltei, e então acho que agora já dá, a gente cria esse workbench, pronto, criamos aqui, a gente vai criar, a gente vai criar depois esse workbench, o wood platform, mas vamos fazer o que vai, 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 beleza, a gente taca aqui o workbench, e a gente cria duas portinhas aqui, beleza, a gente cria uma cadeirinha aí, uma cadeirinha, a gente vai entender o porquê depois, a plaquinha não precisa, eu vou criar mesinha de trabalho, aqui eu posso fazer espada, uma espada e o wooden hammer, que ela quebra a parede que você faz de madeira, não é o meu caso, então eu vou fazer aqui, vou fazer o fundo de madeira aqui, vamos lá, agora eu vou fazer aqui o chãozinho da minha casa, carai, fiz errado, tá tranquilo, vai, 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 vou fazer aqui o chãozinho, porra, vai, aí eu já vou fazer isso aqui o chãozinho, beleza, a gente vai começar a trabalhar lá em cima, vai, vai, beleza, vamos usar a portinha, a gente abre o botão direito, vamos quebrar aqui, outra portinha, vai, vai, ah, eu só consigo manter aqui ainda, ae eu vou fazendo aqui которая. Sobe, infelizmente parfuminha, eu sempre tenho o costume de fazer as casas aqui e tal, então, vamos across here, sou meio doido mesmo, eu costumo fazer as casas aqui. Vai, pera aí, pera aí, vamos. Opa, 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 opa. Vamos lá, vamos aqui, vamos aqui. Ó, deu certo, viu? Beleza, acho que daqui pra lá tá bom. Tá. A gente tem que fazer... Ih, caralho, eu quero cair. Tá, vamos fazer o patacol. Eu acho que 20 dá. Aí a gente faz essas plataformas aqui pra eu poder subir. Óbvio. Mas eu faço aqui assim em uma altura maior. Cara, eu vou ter que precisar do... Da marretinha. Bem-vindo, marretinha. Beleza, é marretinha. Vamos lá, a gente tem que tirar... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Acho que dá. A gente criou outra plataforminha aqui. Isso, tô faltando uma. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Volta. Aí. Beleza. Swap. Vamos aqui. Eita, acabou a madeira. Acabou? Não. 140. 40. Eita, peraí. Tem merda de novo. Sobe. Tá, vamos para lá. Acabou. Cracetado assim. Que erra nessa parte. E... Como é que eu... Ai, foi. Deleza. Eu vou ter que fazer o que eu fiz isso só para me subir. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Agora eu me fudi. Praticamente eu me fudi. É, eu sempre me fudi nessa parte de cima. Vejamos o que eu posso fazer. Ah, já sei. Vamos só para fazer e eu consegui pular para cá. Pronto. Ai, beleza. Vamos, 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 vamos. Eu acho que... Vai ser certinho. Ai, deu. Vem, vem, vem. Ai, cara. Eu sou foda. Vamos quebrar essa madeira aqui. Quebrar aqui. E já tá... Cara, já tá anoitecendo e a gente tá fudido. A gente não precisa de gel. A madeira eu já tenho. A gente tá precisando de gel para fazer as tochinhas e deixar a iluminadinha na casa. Vamos atrás do... Já vai. Olha, um doelho. Tô para matar a coisa. Aquele número 5 foi o tanto de força que eu tenho. Que carai... Tem essa teia de aranha aqui. E agora eu não consigo enxergar nada. Nada. É praticamente como assim já. Agora foda. Foda. Como é que eu vou subir lá em cima, carai? Eita. Tem uns peixinhos aqui. Olha o peixinho. Arr. É. Tô praticamente fudido. Tem esses jarrinhos. Ai, tem um cogumado aqui. O cogumado ali com o cara só da pê. E tem esses jarrinhos aqui que eu vou pegar. Esse jarrinho aqui. Ele ganhou alguns itens. Aí. Duas tochinhas. Ótimo. Beleza. Duas tochinhas. Agora que eu praticamente preciso. Acho que eu vou ter que criar uma ponte aqui. Alguma coisa para que eu possa poder subir. Bem. Tá. Vamos lá. Vai. Não. 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 Vai. Merda. Ih, caralho. Ando e-tc. Vamos ver que deu e tomando e-tc. Agora começa a aparecer zumbi e-se. Que é a tuba de chefe. Vamos. Vamos se esconder, caralho. A gente tem que ir para casa, ok? Vamos. Tá, agora eu vou começar a fazer o fundo de fundo da minha casa. Isso aqui a gente vai dar certo. A gente vai fazer um plano de fundo de casa. Fazer assim. Olha ali quem tá em cima da casa. Tem um... uma slime. E esse slime que ela dropa já. Ah, entendi. Já. Tá. A gente pode fazer... deixa eu ver quantas... Acho que uma só. Disse ou não? Não, a gente pode fazer três. Opa. Três aí. Três só tinha. Beleza. A gente pode fazer essas mic torch. Torch. Que a gente coloca fora de casa. Já uns... Não, a gente já precisa de... Tá, vou colocar... Fazer um candelabrinha aqui assim. E um outro assim. E a gente vem, ó. Coloca as fotos aqui. A ilumina. A ilumina tanto lá quanto cá. Vai, 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 vai. Vamos. Isso, ó. Opa, opa, opa. Beleza. Agora a gente começa o andar de silva. Deixa eu só iluminar aqui assim pra ter o cantinho. Vamos lá. Beleza. Aí, ó. Vai comer coisa bem bacana. Fica bem bacana. Vamos, vamos, vamos. Ainda fechou tudo aqui assim. Iepe. Tem um kill. Tá, aqui eu vou criando mais coisas. Eu vou colocando prateleiras e tal. Porque é bem bacaninha. Da maneira que você... Você pode criar da maneira que você quiser sua casa. Na minha eu vou criar assim. Eu vou criar vários degrauzinhos que a gente acha baús no jogo. A gente vai achando baús ou a gente faz baús e a gente vai colocando aqui os degrauzinhos que a gente tem. Eu vou deixar aqui assim. Tem uma altura mínima e volta. Beleza. Ah lá, tem aquele olhinho chato ali. É, você ganha umas lentes de contato dele. É bem bacana. E a gente pode fazer um item que invoca o boss dele. É, é bem foda. É bem bacana explicar o boss. Eu vou poder levar. Tá, ele vai tomar, 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 tomar. Toca ele no sardinho. Toca ele no sardinho. Toca ele no sardinho. Aí ele não vai ver. Tá, foda-se. Fica aí. Feio. Su. Feio. Tá. Vejamos. Precisamos de mais. Um dele em madeira. O que dá? 84. Eu acho que é isso. Dá. Eu acho. Tá, a gente pega a mesinha aqui, se eu desceu da cadeirinha também junto. Não. Tá. Às vezes a gente coloca... Vou colocar ela bem. Assim. Vai lá. A cadeirinha eu vou colocar lá. Assim. E outra cadeirinha eu vou colocar. Aí... Daqui vai aparecer um NPC. Eu acho que vai ser um velho. Eu não lembro o que o velho faz. Acho que é um Merchant. Depois vem a Nerd. Aí depois... Pra aí vem outros NPCs. Ah lá. O cara entra. Ele entra. Fecha a porta. Aí... Ah, esses carinhas também do carro. Eles atacam. Cara, aí tem bicho pra pôr. Mas eu não posso enfrentar eles ainda. Porque eles... Eu não tenho uma espada aqui. Ela dá a volta. Ela só ataca de frente. Bem galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou terminando a minha casinha depois. Brigadão a todos aí que puderam assistir o meu vídeo de Terraria. Eu gostaria que vocês pudessem se inscrever no meu canal. Clicassem em gostei. E... Que pudessem comentar e compartilhar no Facebook aí. Brigadão a todos aí por terem assistido o meu vídeo. Se cuidem. E até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau e... Fui. Tchau, tchau.